Sabe o que um artista e um sniper tem em comum? O detalhe, como quando um tom de cor está no lugar errado. Quando uma sombra não corresponde ao que a rodeia. Ou ainda, quando uma forma está fora do lugar. A única diferença é o risco. O meu é mais alto. O meu é mais alto.